Salve, salve rapaziadinha do meu canal, David Luna na área começando mais um vídeo pro canal, faço na hora, rapaziada, só de boa? Cês tão de boa? O bagulho tá é doido, como sempre o pai atrasado, como sempre, nem como de costume, vida de cachorro louco só anda atrasado, cê é louco tchuzão O bagulho é doido, cê é louco, é credo, pô, não tá embateu na minha perna aqui, o cacete, hein, por isso que é foia de andar de bermuda, com certeza é uma abelha, mas aí rapaziada, quem naipom, fecha não, senão segura um pouquinho aí, porque não está na quem pique O bagulho tá é da quem naip Rapaziada, a parada é a seguinte, tamo aí rapaz, daqui é a Inaip, mas sabendo o que a gente tá fazendo, o que a gente tá aqui, ó, tem um carro na minha frente, mas eu tô olhando, é um quilômetro depois do carro, já tô olhando pra depois daquele busão lá Sinalzinho ele fechou, não adianta fazer loucura, né, porque aqui vai ter que reduzir mesmo Rapaziada, a parada é a seguinte rapaz Tava pensando comigo aqui moço, umas treinas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, né Uns cara que só te procura quando precisa de você, tá ligado? Olha aí a loucura, olha aí, ô abençoado, é a mesa solta ainda, olha Cê é louco, é? Uns cara que te procura só quando precisa de você Passa cinco, seis, sete meses sem falar um oi, aí quando precisa de você O cara vai lá e te manda mensagem e tal Cê é foda, né, véi? As coisas da gente, é tão difícil a gente conquistar e vem um abençoado e E quer o trem de graça Não é bem assim que rola, não E a dica que eu dou pra vocês, fi, valoriza o que cês têm Segura aí o sinalzinho Valoriza o que cês têm Porque ninguém vai valorizar pra vocês Ninguém vai valorizar o que cês têm Se cês têm um carro Foi difícil pra caralho pra vocês conquistar o carro Então Não empresta o carro pra qualquer um não Não empresta se bem, se ou não Porque se a pessoa bater, estragar Não tá destruindo só um carro Tá destruindo um bem, tá ligado? Tá destruindo um sonho Tá destruindo o seu sonho Então, família Tem umas coisas que acontecem na nossa vida Que a gente até Dá vontade até de sorrir, fi Dá até graça Seis, sete meses sem falar nada E quando vem, vem Ah, tô precisando ser, rapaz Que eu vou fazer isso e isso e aquilo Lembrei que você podia me adiantar Ser bobo pra nem relógio trabalha de graça É foda, família Rapaziada Visão de bobo que eu tô passando Visão de bobo porque Essas paradas é louca É foda Então, mas aí você que não é inscrito no canal E gosta dessas loucuras, meu Deus Já se inscreve, já deixa o seu like E vem fazer parte do bonde, fi Fio Sabe por quê? Porque nós aqui é só grau que voa Só os grauzinhos PESADO, fi Fio Só os grauzinhos pesados Grau Toma Eu vou ter que dar um grauzinho pela ordem Só nos De giro Grau Só pra não passar o videozinho sem um grau Então nós subiu aqui no loteamento e já mandou Mandou mandando Grau Tamo junto Então pega essa visão Pega essa Esse conselho Não deixa ninguém destruir seus sonhos Se os outros falam Ah, mas isso aí é só um carro Isso aí é só uma moto Se foi difícil pra você conquistar Se era seu sonho Então, família Se era seu sonho Não deixa ninguém destruir, não O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Já chega dando like Se inscreve no canal Tamo junto Tchau, obrigado